O objetivo é realmente, pessoal, é assim, o pessoal que tá assistindo, o Chico tem um grande alcance, a live vai continuar aí, o pessoal vai assistir, com certeza. É assim, é abrir a mente de vocês e entenderem que não é tão simples, né, chegar e ficar criticando ai, a Marra só traz grafismo, só põe adesivo, ai, que a Ronda, a Ronda não, a Royal não quer abraçar o mercado, tá com medo, não é, gente. Tem N fatores que entram aí, que impossibilitam isso. Só que os canais, também, como eu falei até no vídeo meu, eles jogam a regra do jogo, eles vão fazer o clickbait, eles vão colocar as manchetes lá, as thumb, pra trazer vocês, pra pegar o tempo de vocês. Que o YouTube ganha onde? Quanto mais você assiste, mais propaganda, mais empreender você na plataforma, assim como Instagram, Facebook, tudo, vai ser melhor pra eles. E pra nós, pro todo esse conteúdo também. A gente tem que agir, né, com integridade, com a verdade. Não tô dizendo que os canais são desonestos, mas agora tem o conhecimento. O conhecimento tem que ser passado, então, não vão ser vocês aí que vão cair de novo no conto vigário, né? E não vão ficar, pelo amor de Deus, repetindo aquele mantra. Ah, é porque a Yamaha não quer disputar. Ah, é porque a Bajad não vai conseguir. Gente, tem limitações aí, desde as condições de poluentes, desde a condição de ruído, aí entra na legislação. Tem uma par de barreira que vai dificultando pras motos chegarem. E deixa eu só dar uma cutucada nos canais que bajulam a Honda e Yamaha, porque tem uns aí, né? E o que eu acho triste é que independente da... Eu acho que falta nesses canais, que são canais grandes, tá? E eu quero cutucar, eu quero cutucar. Não tenho inveja desses canais. Eu não sinto inveja, porque eu sei que um dia eu serei um canal grande. Então eu não tenho problemas em relação a quem já está grande. A questão é tempo. E tempo, eu sou um cara muito... Eu sou maduro, eu tenho 43 anos. Talvez se eu tivesse 20, eu fosse um cara mais afobado, porque quando eu tinha 20 eu era afobado. Rick, eu tenho certeza que também era. E a gente quando está mais maduro, a gente já tomou na cabeça várias vezes, a gente sabe que a gente já tem o nosso... Quando a gente continua trabalhando, fazendo um trabalho focado, que é o meu trabalho, trabalho do Ricardo, e a gente sabe que a gente vai alcançar. Eu sei que eu vou alcançar. Então eu quero deixar claro que a crítica que eu faço a esses canais bajuladores de marca e de departamento de marketing, eles não lhe trazem essa informação. Por quê? Não é porque eles têm somente medo, é porque eles são incompetentes. Eles não têm capacidade de fazer essa leitura. Eles são burros, eles e elas. São pessoas que não têm... E ó, quero dar um oi pra você, que é coleguinha, produtor de conteúdo que tá me assistindo, porque algum idiota mandou pra você. Ah, olha que Chico Sepúlveda tá falando de você. É, eu tô falando de você mesmo, produtor coleguinha. Você é burro, você é burra. Vocês precisam evoluir, estudar mais, sabe? Estudar, pegar o público de vocês e formar de uma forma, de passar informação de uma forma diferente. E eu garanto a vocês, coleguinhas, que vocês não vão machucar o coração das pessoas do departamento de marketing. Eles não vão ficar com o coraçãozinho machucado. Vocês não vão deixar de comer canapé na bosta do hotel fazenda que vocês vão, tá? Eu sei que passagem aérea tá cara, eu sei que comer bem, porque tem... Olha, tem youtuber que parece que nunca comeu presunto e queijo, velho. Pelo amor... Eu já comi presunto e queijo na vida, velho. Tem youtuber que parece que nunca viajou de avião, parece que nunca viu a bunda de elefante. Eu já vi, viu, galera? Eu não preciso ficar tirando foto de bunda de elefante na Índia, não. Eu já fui no parque de diversão, no zoológico, na realidade. Tirei foto da bunda do elefante, posso ir lá e tirar pra vocês. Então, assim, o que eu gostaria é que os colegas, meus colegas, que eu considero colegas, tá? Independente se eu tenho boa relação ou não, eu gostaria que os meus colegas, homens e mulheres, eles formassem melhor a opinião do público deles e não simplesmente ficassem querendo vender o óbvio que é vai mudar de cor. vai mudar de adesivo. Mas eu acho que seria muito mais eloquente e até mais pra levantar até a moral da Honda e da Yamaha, que geralmente eles bajulam, se eles contassem a história, se eles mostrassem com dados e fatos o porquê que as coisas são mais caras, porquê que a indústria sofre, porquê que a indústria, ela cobra mais caro. Então, esses colegas que são estúpidos, que não sabem fazer a conta de dois e dois, eles não fazem porque eles são limitados e eu estou cravando, eu não estou deduzindo. São meros leitores de ficha técnica e ainda assim, essas mesmas pessoas estúpidas, eu estou dizendo estúpido mesmo, viu, coleguinhas? Pode, os inscritos que tiverem mandando, é pra você mesmo, coleguinha, é pra você, burro, burra, que não sabe ler, que fica criticando o colega lá, que é jornalista, automotivo, que está anos na sua frente, ó. Anos! Lá, fez faculdade, trabalhou em jornal, estava lá acompanhando o carro, moto, desde que estava lá, estagiando na faculdade e vocês, rebanho de penucê, vocês estavam fazendo, sei lá, qualquer outra coisa e aí viram que era uma boa entrar no YouTube, fazer um canal, mostrar a bunda, o peito, a cabeça ou os cabelos ou tirar, sei lá, cara, mostrar qualquer coisa e eu sei que o corpo é de cada um, cada um faz o que quiser e eu não estou falando de mulher só não, estou falando de homem também, tá? Dá uma de mano e aí não sei o que, vou dar top speed, mano. Rapaz, amigos e amigas, colegas, formem melhor seu público, vocês ganham muito mais elevando a moral das marcas que vocês bajulam, mostrando o fato com dados. É enfadonho? É, mas pelo menos vocês vão mostrar inteligência. Olha que legal, estudar é bom, estudem. E ó, não adianta fazer videozinho de resposta porque eu não assisto vocês, não tô nem aí, eu cago pra vocês. Aliás, eu cago pra todo mundo, então não adianta fazer ou vídeo de resposta ou botar no stories, eu não sigo ninguém, não adianta botar a resposta no Instagram, não adianta botar a resposta no YouTube, eu não acompanho ninguém, eu não sigo ninguém. Então, assim, eu, aliás, eu não frequento nem a patota, eu não vou pra evento, eu não sigo o Instagram, eu não vejo stories, eu não vejo nada. E os inscritos que me mandam, ó, falou de você, eu apago, eu não vejo, porque eu não ligo. Então, eu faço aqui a minha parte e eu respeito os jornalistas, eu respeito quem trabalha, eu respeito os departamentos de marketing, mas os departamentos de marketing, eles são geralmente formados por pessoas que gostam de bajuladores. Eu nunca serei um bajulador, tá? Então, coleguinhas, aprendam a ler outras coisas que não são somente ficha técnica. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau.